Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais. Cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. Para acessar os materiais do projeto, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de programas é sempre exibida às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. O programa recebe hoje Renato Freitas, que foi eleito vereador de Curitiba com mais de 5 mil votos em 2020. Ele tem 37 anos, é advogado, mestre em Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência pela Universidade Federal do Paraná. Já trabalhou na Defensoria Pública do Estado e atuou como professor universitário e advogado popular. Na Câmara Municipal de Curitiba, trabalha para ser a voz das periferias da cidade. Ele tem se dedicado principalmente a pautas relacionadas à segurança pública, emprego, renda, moradia, educação e cultura. E falará hoje conosco sobre os desafios e as prioridades do seu mandato. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rose. Satisfação total. Fico honrado pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco das experiências. Então, vamos começar falando. Quais são os planos para o seu mandato? Olha, Rose, a gente tem muitos planos. A gente entrou cheio de sonhos. Como diz a poesia lá, posso não ser nada e nem posso querer ser nada. Mas, a parte disso, a gente tem todos os sonhos do mundo. Porque a maioria dos nossos sonhos, dos nossos planos para o mandato, dos nossos projetos de atuação, eles vêm muito... Tem um ditado que diz que a cabeça pensa onde o pé pisa. O nosso pé pisou em muitos lugares. A gente vem de uma periferia muito pobre da cidade. Eu sou morador, eu fui morador a maior parte do tempo da região metropolitana de Curitiba, de Piracuara. Então, morei em área de ocupação, fui empacotador de mercado, evadir a escola, abandonei a escola muito cedo. Então, todos esses elementos foram, infelizmente, alvo de violência policial aqui nessa cidade, muitas vezes. Então, todos esses pontos que a gente foi andando, do subemprego, a submoradia, o tratamento de subcidadania por parte do Estado, a partir da polícia, etc., do racismo e da discriminação, tudo isso daí foi dando também as orientações, as coordenadas para a gente, para a gente saber a nossa direção na Câmara. Então, os nossos planos, nesse momento, é aprovar o nosso projeto de Câmara Corporal na Guarda Municipal e também Câmara nas Viaturas, para que a gente faça um controle mais eficaz, mais eficiente da atuação policial e, com isso, a gente poupe as nossas vidas, a nossa dignidade, a nossa exercício de cidadania, porque a violência em Curitiba é muito forte, é uma cidade muito racista, muito excludente, muito higienista. O outro projeto nosso, que também está tramitando, é o de renda solidária. A pobreza aumentou, talvez, no mesmo nível que aumentou as grandes fortunas. Diz que foram criados muitos novos bilionários no Brasil e na América Latina durante esse período de crise, pandemia, crise financeira, e, ao mesmo tempo, 20 milhões de pessoas estão sem ter o que comer em situação de insegurança alimentar. Então, a gente fez um projeto de renda solidária de R$ 250,00 por mês para cada família no cadastro único do governo. E o outro projeto, que é o terceiro, que os três estão tramitando, é o de passe livre de internet gratuita para os estudantes de baixa renda, que não puderam, porque as escolas fecharam, não puderam acompanhar as aulas, porque também não tem internet em casa, e daí tiveram que abandonar a aula muito cedo, ensino fundamental, a criançada ainda. Então, esses são os principais projetos que, nesse momento, dentro da câmera, a gente está fazendo. Mas daí a gente tem projetos para fora da câmera, que são os projetos que a gente já tocava antes de entrar no mandato. Isso que você mencionou, Renato, qual é a principal demanda que você vê na sua cidade? A principal demanda hoje é moradia. Então, a gente tem a questão da renda solidária para tentar ajudar no aluguel, a gente tem a questão policial para que algumas moradias sejam possíveis, porque as áreas de ocupação irregular, favela, a polícia chega, bate, tortura, mata, e não dá nada, né? Os homens de bem, né? A gente está falando de uma cidade, Rosi, que 77,5% dela votou no Bolsonaro. Uma cidade que já foi a capital do integralismo lá atrás, que é a capital do neonazismo hoje em dia, que é uma capital que se chamou República de Curitiba, e fez essa palhaçada, esse papelão, que foi feito pelo juiz Sérgio Moro, que fundou o país e foi morar nos Estados Unidos. Então, é desse tipo de gente baixa, desprezível, que a gente está falando e que consegue movimentar a mídia, os setores formadores de opinião, para ter um senso comum extremamente conservador, racista, direitista, proto-fascista. Então, nesse cenário, conseguir garantir a moradia para a população mais pobre, uma moradia digna nas áreas de ocupação, nas áreas irregulares, nas áreas de periferia, com certeza, no nosso entendimento, é a pauta central, porque é essa pauta, o aluguel, que inclusive minha mãe e eu moramos de aluguel até hoje, a vida toda trabalhando, continuar morando de aluguel, essa pauta aí, esse ponto específico, ele pega, compromete cerca de 70% da renda dos trabalhadores mais pobres, que ganham até três salários mínimos. As pessoas trabalham mais da metade do mês só para existir, só para ter um teto, uma parede para se abrigar do frio, do vento, da chuva, isso é colocar as pessoas numa condição de desumanidade, de escravidão, porque daí você é obrigado a fazer tudo o que o patrão manda, você dá mais do que a subordinação do trabalho, você dá a sua sujeição, e muitas vezes você, infelizmente, é subserviente, você tem que abaixar a cabeça para absolutamente tudo, porque você tem uma criança em casa, porque você não pode viver como um animal jogado no meio da rua. Então, eu acho que se a gente libertar as pessoas dessa escravidão do aluguel, talvez a gente consiga resgatar uma possibilidade de conscientização, para que as pessoas reflitam, as pessoas não têm tempo de refletir, porque estão sempre correndo atrás do prejuízo. Obrigada, Renato, pelas suas respostas até aqui. Eu queria também perguntar para você, como foi que você iniciou na política? Por que você decidiu ser parlamentar? Foi por acidente, foi por acidente. Eu, na verdade, eu entrei na universidade meio que na sorte. Eu era pacoteiro do mercado, eu fui um jovem infrator, digamos assim, uma criança, um jovem infrator, vivia uma realidade de muita proximidade com o sistema penitenciário, meu pai ficou uma cota preso antes de morrer, muitos amigos meus presos, outros mortos, a vila que eu morava lá em Priaquara, a vila do lado do complexo penitenciário, eu tinha muitos familiares de presos também, e era uma área de invasão, de ocupação na beira da valeta, do riozinho, do córrego. Então, era uma área em que, infelizmente, a criminalização da pobreza atuava muito forte. O Estado só aparecia a partir do processo de criminalização. E nesse processo aí, muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu a liberdade, e eu fui, eu trabalhava daí como, eu fui pacoteiro, fui repositor, fui balconista de sorveteria, fiz uma para ser mandado embora, pegar seguro-desemprego, voltei a estudar, fiz um cursinho, passei no curso de ciências sociais. E aí mudou minha vida, em 2004, porque o curso de ciências sociais me mostrou que a ideologia da meritocracia, o rap já mostrava isso, que o rap foi meu primeiro professor, mas os livros me deram mais certeza e explicaram de um jeito também que também complementou o rap, dizendo que a gente não era culpado, porque se os ricos têm um mérito, segundo eles, de ser rico, ou seja, brilhantismo, inteligência, esforço, criatividade, então os pobres, por outro lado, não têm mérito algum, porque justamente por isso são pobres. Então não tem esforço, não tem criatividade, não tem inteligência, não tem nada dos atributos que eles tinham. E é isso que é vendido na periferia, que a gente é culpado do nosso próprio misério, das nossas próprias condições de existência, de privação. E isso daí gera uma revolta muito grande num jovem, numa criança, que acabou de nascer e já se viu colocado com essa sentença, com essa pena de pobreza. E o curso de ciências sociais tirou esse piano das minhas costas e falou, não, a gente vive numa sociedade dividida por um conflito de classes, por um conflito neocolonialista de dominação racial, por um conflito patriarcal de dominação de gênero. E tudo isso gera exclusões, opressões, explorações. E por isso o sistema precisa de gente muito pobre para que tenha gente muito rica. O que a crise estava demonstrando, aumentou a pobreza, aumentou a riqueza ao mesmo tempo. Então o curso de ciências sociais me libertou. Nessa que o curso me libertou, eu consegui me filiar ao PT, inclusive, compreender o partido. A galera que eu estava no PT, a galera que eu estava no PT saiu, valeu, Berkeley, adivinhou, hein, meu? Chegou a minha água, adivinhou. E daí eu fui para o PSOL, com essa galera do PT, porque a galera rompeu, né? E foi para o PSOL, eu fui junto, meu primeiro ano de faculdade, tranquei a faculdade, era só de urna, fiz um ano só, a faculdade era só de urna, eu tinha que trabalhar, voltei a trabalhar e abandonei. E entrei em 2008 de novo na universidade, já no curso de direito, já a partir das cotas raciais, e estudei um monte daí, sabia que era aquilo que eu queria, e por acidente, um dia alguém falou, alguém do PSOL mesmo, que era um partido mais universitário e tal, tem esse perfil, né? Falou, ó Renato, eu vou me eleger, vou me candidatar, vou me eleger se tudo der certo, e daí vai ter mais 5 pessoas que vão fazer uns 1.000 votos, 800 votos, e a gente vai ter umas 30 pessoas que vão fazer até 500 votos, e você está entre essas 30. Então, se você quiser ajudar, eu já trabalhava de graça nas campanhas, já completava de graça na minha quebrada, e eu falei, não, demorou. E daí nessa que eu me candidatei, muita gente já, das vilas que eu morei, eu morei em mais de 15 lugares aqui em Curitiba, moro de aluguel, né? Muita gente das quebradas que eu morei, e graças a Deus, nós nunca deixamos brecha, nunca deixou rastro, nós sempre foi pelo certo, pelo correto, né? Então, a gente também teve uma boa caminhada, teve muita gente que corre por nós, né? E as pessoas falaram, não, era isso que a gente queria, a gente queria que você fosse candidato e tal, e foi dito e feito. Eu fiz 3.000 votos, fiz mais votos do que todos os candidatos daquela eleição, quase fui eleito, e até hoje ninguém no Paraná, na eleição de vereador, no PSOL, teve mais votos que eu. Só que daí eu saí de lá, porque infelizmente não acreditavam muito em mim, né? E eu fui para o PT, voltei para o PT, e daí já me candidatei em 2018 pelo PT, tive 15.600 votos, 9.000 votos em Curitiba, o restante no interior, e daí me candidatei de novo em 2020 também pelo PT, ainda fomos eleitos, e mais ou menos no resumo, essa que foi a caminhada. Que história forte a sua, né, Renato? Muito interessante, muito incrível, e história de muita luta mesmo. Eu queria te perguntar também, na sociedade, aí em Curitiba, quais são os setores que mais apoiam o seu mandato? Olha, aqui os setores que mais, primeiro, o MST, nós estamos aqui em uma ação com eles, uma ação conjunta, o Movimento Popular por Moradia, os movimentos de associação comunitária dos moradores de periferia de bairro, de invasão, de ocupação, falam, ocupação irregular, porque a gente tem a centralidade na moradia, a gente acha que sem reforma agrária, sem reforma urbana, não existe outro tipo, não tem igualdade possível. A igualdade é quando você se liberta dos grilhões da necessidade mais imediata, que é morar, comer, dormir, vestir, isso daí tem que ter, né, para todo ser humano, né? Então, a gente tem uma ação forte e construiu parcerias fortes. Daí a gente tem o Movimento da População em Situação de Rua, eu já estive na rua por muito tempo, eu te falei ali, né, para um jovem, uma criança, um jovem em situação de conflito com a lei, e a rua foi minha casa por muito tempo, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de voltar e ainda tenho vários parceiros desse conhecimento de anos atrás, e a gente está fazendo junto, construindo junto, tem um projeto nosso que passou na CCJ agora, de diretrizes de política para a população em situação de rua, prevendo moradia, provendo cidadania, a realização plena da cidadania, dos moradores em situação de rua. Então, é um forte nosso. É o movimento dos amigos e familiares de pessoas presas, privadas de liberdade, a gente tem um movimento forte também com esses familiares, com essas pessoas, a gente vem dessa realidade, igual eu te falei, meu pai ficou 15 anos preso, né? Então, a gente sofreu aí, sabe a situação aí, pai preso, ou pai morto, ou filho preso, o plano do sistema é eficaz, né? Vai passando a criminalização de pai para filho até que a tua família, a tua geração seja dizimada. É isso que o sistema faz, é isso que a gente não quer permitir que o sistema continue fazendo. A gente tem a terceira maior população carcerária do Brasil, do mundo, né? A gente tem a das polícias mais violentas do mundo também. A gente, no estado do Paraná, tem a sexta polícia mais violenta do Brasil, que tem a polícia mais violenta do mundo. Então, é uma série de fatores que fazem do Brasil um campo de extermínio. E a gente está tentando colocar barreiras nesse campo de extermínio, que é dando força para a humanidade, para a cidadania das pessoas, para que o estado respeite mais elas, né? É claro, o movimento negro, que a gente tem uma luta forte, porque está dentro, né? O movimento por moradia, o movimento negro de verdade, genuíno, autêntico, que se preocupe com sua base, ele vai estar no movimento por moradia, ele vai estar no movimento familiares de presos, ele vai estar nesses movimentos de população de situação de rua, porque é aí que a população negra, infelizmente, é super representada. está em grande maioria, infelizmente. Então, a gente tem essa atuação pelo movimento negro, mas não pela nossa avaliação, né? Com todo o respeito, qualquer um que escolhe outro tipo de alternativa de luta, né? Mas a gente acredita que a superfície, a imagem, a representatividade, por ter seu rosto numa propaganda, ou ter seu rosto numa marca, ou... É raso. É raso. A gente quer o profundo. A gente quer a realização da nossa cidadania a partir da garantia da nossa humanidade, que se dá sem o Estado estar te prendendo, sem o Estado estar te matando, sem o Estado, o sistema do capitalista estar te explorando, porque você não tem uma casa própria, porque você não teve condições de estudar e tem que trabalhar a troco de miséria, trabalho análogo a escravo. Então, a gente luta nesses pontos centrais e daí faz a leitura, depois disso, a leitura de classe, a leitura de raça, e a gente não acredita que são pontos excludentes, são pontos complementares. Essa é a nossa linha de atuação. Entendi. E eu queria te perguntar também, em relação aos parlamentares mais experientes, pelo que você observa, quais são as principais inovações que você pretende adotar ou que você já está adotando? O que nós está adotando é isso daqui. A gente está aqui na Associação dos Moradores Amigos da Vila Formosa, que é um complexo de ocupações irregulares que, com muita luta, a partir do governo petista, a partir também de um satélite dele aqui, que foi o Requião por um tempo, dos nossos governos petistas aqui, a gente conseguiu regularizar boa parte, a maior parte da área, construiu lideranças comunitárias que já não precisam mais serem intensamente direcionadas, elas andam com suas pernas porque têm a sua própria visão de mundo que é de fortalecer a luta. Então, o nosso mandato é de fora para dentro. A gente não faz alianças dentro da Câmara dos Vereadores, porque as alianças, as Câmara dos Vereadores, é o jogo do Tomalá da Ká. É uma chantagem, é uma extorsão, é uma conveniência com a corrupção do espírito. E a gente é absolutamente contra isso. A gente não entrou para ser igual. A gente entrou para ser diferente. Então, a nossa luta vem... Quando eles ameaçaram caçar o nosso mandato, por exemplo, a gente não foi fazer alianças lá dentro para que isso não ocorresse. A gente pegou aqui dois, três ônibus aqui das quebradas aqui que nos apoiam, colocamos lá 200, 300 pessoas na segunda-feira de manhã lá e fizemos a sessão da Câmara lá de fora e demos a mensagem para eles. Quando a gente quis aprovar o nosso projeto, a gente fez a mesma coisa. Então, a gente não liga em estar isolado. Esse é o mantra da política velha da esquerda. Com todo o respeito. Respeito. Eu respeito. Cada um conta seus modos. Eu não sou o julgador de ninguém. Quem sou eu? Mas o nosso caminho é esse. Porque eu não ligo de estar isolado entre eles. Eu ligo de estar isolado entre os nossos. Porque nós somos o poder e nós somos a maioria. De que vale estar integrado entre eles e isolado e distante da comunidade? Essa pergunta que, infelizmente, a política velha até do nosso partido não consegue responder e não consegue refletir sobre. Porque os caminhos acabam sendo viciados para todos. Todos somos humanos e estamos aí, infelizmente, à mercê dos nossos próprios vícios e fraquezas. Acho que a gente tem que reconhecer essa nossa insignificância do nosso ser, da nossa existência, saber que a gente é um... Acho que deu uma travada, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver se o Renato volta. Será que eu caí? Você caiu só um pouquinho. É uns segundos só. É, mas é isso. Reconhecer a nossa insignificância. Porque quando você vira um vereador, é muito fácil você achar que você é um pouquinho mais do que... Você é um pouquinho mais igual do que os iguais. É fácil. O caminho está aberto, o tapete já está no chão, a cadeira tua já é mais cara do gabinete, você já é chamado de vereador, de senhor, entendeu? É muitas reverências para poucas referências. Então, acho que a gente não pode perder o pé no chão. Obrigada, Renato. Vou te perguntar também como é ser um vereador que é originário da periferia, desse lugar que você veio. É isso, né? É um compromisso que a gente tem. Tem um rap que fala bem assim, do 509E, né? 509E, é o número da cela deles dentro do Caradiru. 509, bloco E. E eles falam bem assim, pagar de gatinho não é nossa cara, nem pagar de xeroqui e esquecer da área. Porque na época tinha uma propaganda da xeroqui, da camionete, que falava pegue a xeroqui e pegue um caminho sem volta, vá explorar o mundo, suma. E eles falam, querer ser bonitão, querer ser escravo da própria vaidade não é nossa cara. E muito menos sair para nunca mais voltar. O maior compromisso de ser um vereador da periferia é saber que todo dia você vai, seja na universidade, seja na Câmara dos Vereadores, nos espaços que não foram reservados para nós, que a gente vai lá igual o Robin Hood. A gente pega a riqueza, traz na periferia e semeia, e distribui, e espalha. Esse é um compromisso e um desafio. Porque é muito fácil você ir pular o muro e não voltar mais. Porque lá a comida é melhor, porque lá as reverências são maiores, porque lá o tapete está estendido e porque lá você pode se iludir e achar que você é especial, que você é iluminado, que por algum motivo você foi feito para ser isso. Enquanto, na verdade, a gente é a síntese de todas as pessoas não só que votaram, mas que apoiaram, que acreditam, que estão na luta e a luta principalmente dos que não estão mais entre nós, dos que morreram. Porque quando o inimigo vence, ele não vence só nós que estamos vivos, ele vence principalmente quem morreu na nossa luta, porque ele refaz a história, porque ele faz a vida de quem sofreu e morreu na luta não ter sentido, porque ele corta o laço histórico. o laço histórico, né? A gente, quando recai e cede a vaidade, a gente acredita que a gente está inventando a roda, mas a roda foi inventada lá atrás e outras pessoas aperfeiçoaram e outras vieram e aperfeiçoaram e muitas morreram para aperfeiçoar essa roda e a gente é só mais um ponto nessa história. Então, a vaidade, infelizmente, ela traz essa armadilha da gente não reconhecer nossa ancestralidade, nosso passado e a nossa tradição de resistência. E a periferia brasileira tem uma linda história de tradição de resistência e eu sou muito feliz em ser um continuador dessa história. Eu gostaria também de perguntar qual conselho você daria para um jovem que deseja entrar na política? Eu diria para ele que há um... Embora ele não saiba, há um líder dentro dele e esse líder está adormecido porque as injustiças caminham embaixo do sol do meio-dia, na frente dos nossos olhos e a gente se acostumou. Se acostumou porque sempre foi, porque sempre será, porque todos dizem, porque todo mundo abaixa a cabeça. O recado é retome. Nós, jovens, eu já tenho meus 37, mas me considero jovem no meu espírito. A juventude, a principal característica da juventude que é a principal característica das crianças, das crianças, que é o... A força da juventude está nas crianças. A principal característica é a capacidade de se espantar, de ver pela primeira vez, de não naturalizar, de olhar com dúvida. a gente tem que passar a voltar a olhar com dúvida, a se espantar com aquilo que evidentemente não está certo. Uma pessoa na rua cavando no lixo junto com os cachorros para procurar e garimpar o que comer não tem como estar certo. Por que a gente se acostuma? Uma pessoa com sua família embaixo de uma ponte não tem como estar certo. Mas por que que a gente se acostuma? Eu acho que essa capacidade de se espantar com a injustiça, com a iniquidade, é isso que vai fazer a gente transformar esse mundo e a gente conhecer e acordar o líder que há dentro da gente. Porque quem conhece tem a responsabilidade de transformar. Conhecer é poder. E esse poder vem com essa responsabilidade de atuar sobre essa realidade. Então esse é o conselho. Você aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você. Provérbio, deixe-o falar. Renato, muitíssimo obrigada. A gente está caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu gostaria de então pedir para você falar algo que você considera importante que ainda não tenha sido dito e agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Satisfação total. eu fico muito feliz. Eu acho que eu falei mais ou menos o que eu penso. Acredito que a gente está vivendo tempos difíceis. Só que são esses tempos difíceis de exceção que tudo parece estar de ponta cabeça, que o mundo está chacoalhado. Esse também é o tempo em que novas perguntas vão ser colocadas e que vão exigir novas respostas. Tenho certeza que a nossa geração vai ser parteira de um outro mundo possível que a gente está construindo. O mundo atual, eu vi o Eduardo Galeano falando isso, o mundo atual que é um mundo de ponta cabeça que premia os ricos parasitas e pune com pobreza aqueles que já estão pobres e que já estão penando para sobreviverem esse mundo de merda, esse mundo da iniquidade, esse mundo está grávido de um outro mundo possível. e nós, Rose, você, eu, meu parceiro Bajo aqui do MST e todos nós seremos os parteiros desse novo mundo. Mas ele não virá de cima para baixo, ele virá da gente, das nossas mãos. Está escrito isso, nas nossas mãos, que esse mundo virá, esse novo mundo. E está escrito nessas mãos que ajudarão a construir esse mundo, porque somos nós os parteiros dessa nova realidade. Tenho muita fé nisso. eu acho que a fé é a capacidade de assumir os riscos. E estar no mundo, lutar para que esse mundo mude é bater de frente com os gigantes. E bater de frente com eles é só na fé, porque eles têm a força, eles têm o poder. E a gente tem a fé e tem a maioria. Então é isso. Isso mesmo, Renato. A fé não costuma falhar, como já diria o poeta. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui e o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima. É nóis, José. Tamo junto. Tá aí.